Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a soltura desse bichinho aqui, maravilhoso, desse gaviãozinho. Esse gaviãozinho ele foi encontrado ontem no hangar aqui da Academia da Força Aérea, certo? E foi resgatado pelo corpo de bombeiro, levou pra gente, a gente fez uma avaliação, ele tá um pouco cansado, mas não tem ferimentos, não tem nada, descansou e hoje ele vai voltar pra natureza, hoje ele vai voltar pra casa, um gavião muito bonito, olha que gaviãozinho lindo, certo? Ele vai voltar pra natureza, quero agradecer a todo mundo aí que ajudou a gente a cuidar dele e cuidou bem desse bichinho, tá bom? Ele já tá querendo ir embora pra casa, vou deixar ele embora pra casa então. Vai lá menininho, olha lá. Agora é só deixar ele devagarzinho se recuperar, vamos chegar perto, vamos chegar perto, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, ele já tá em casa, chega pertinho, estamos filmando, ele tava muito fraco, um pouco fraco, né? Mas agora, olha lá, olha que coisa linda, chega perto lá pra gente ver, filma esse menino lá. Vai seguir a vida dele agora, tá bom? Vai chegando. É o que a gente quer com o animal silvestre, é isso, a recuperação dos animais, quando o animal precisa de um tratamento mais intensivo, a gente fica com ele na clínica, e quando já dá pra soltar um animal silvestre, sobre efeito de estresse, ele já foi bem alimentado ontem e vai seguir a vidinha dele aí, tá bom? Obrigado ao pessoal da Academia da Força Aérea aí, pelo carinho que cuidou dele, obrigado ao Corpo de Bombeiro e à Polícia Ambiental. Obrigado, Levi que tá falando, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.